Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, com mais um Nitro Vídeo. E hoje nós vamos falar de usando cenas e sequências para mestrar RPG. Ok? Eu, como eu estou escrevendo um livro, uma trilogia de romances, eu, nos últimos meses, eu tenho estudado muito sobre escrita, lido um livro do Stephen King, que é muito bom, que se chama On Writing, que é sobre escrita, e outros livros, como Techniques of the Selling Writer, que é um livro muito bom também, são livros americanos, que dão técnicas narrativas, ensinam muita coisa sobre como narrar histórias, contar histórias. E dentro de uma dessas técnicas, tem uma explicação de como é que a gente usa cenas e sequências, e o que são cenas e sequências. E o legal é que é uma técnica que eu já uso há muito tempo para mestrar meus jogos de RPG, e eu achei interessante trazer essa técnica aqui para vocês, eu acho que é algo que a maioria dos mestres usam, mas como a gente nunca, às vezes, nunca para para pensar, nossa, como é que aquele jogo que deu tudo certo, o que aconteceu? Aquele jogo que deu tudo mais ou menos, o que aconteceu? Então, cenas e sequências é um jeito de organizar o modo como a gente conta histórias. Então, basicamente, a questão das cenas e sequências, ou seja, cada história, ela segue, ela possui uma unidade, que o pessoal chama de unidade de motivação e reação. O pessoal que trabalha com roteiro e narrativa de histórias, né? Inclusive, eu devo fazer até um Nitro Books, que é um dos meus vídeos mais direcionados para escritores, eu devo fazer um específico sobre cenas e sequências, mais para quem escreve. Mas esse é usando a técnica de cenas e sequências para você narrar, para você conduzir uma história, né? Para os mestres conduzirem uma história. É legal os jogadores saberem também como usar cenas e sequências, né? Então, primeiro é a unidade de motivação e reação. Então, cada elemento de história, todo elemento da mesa do jogo, se você pensar, eles trabalham essa questão da motivação e reação. Então, o que é motivação? Motivação, tanto cenas e sequências possuem, são construídas com essas unidades de motivação e reação. Motivação é o quê? É algo externo ao personagem ou aos personagens dos jogadores. Então, o que é a motivação? É quando o mestre, vou dar um exemplo muito simples, quando o mestre chega e diz, Bem, vocês estão andando na estrada, né? Quando, de repente, vocês escutam um barulho das folhas dos arbustos e um grupo de três goblins, completamente armados com espadas e lanças, saem e cercam vocês no meio da estrada. Essa é o que a gente chama de motivação. É aquilo que é exterior aos personagens dos jogadores. Então, a descrição básica é essa que a gente chama de motivação. A reação é o que os personagens dos jogadores irão fazer. O que é que eles irão fazer, né? Então, as reações são compostas de sensações físicas, emoções. Então, é legal se os jogadores irem descrever isso. A reação é composta de sensações físicas, reflexos físicos, ações físicas inconscientes e ação racional, ações físicas conscientes e falas. As reações, elas podem ter esses três elementos ou podem ter apenas um desses três elementos, né? O legal de observar isso, na hora que você está mestrando e na hora que você está jogando também, para você ser um bom jogador, é que você pode colocar duas reações ou mais elementos na sua reação. E isso ajuda a melhorar o jogo. O jogo fica mais dramático, mais interessante, né? Então, você está narrando a sua reação do seu jogador. Você pode falar assim, olha, o meu jogador, primeiro, ele ficou bem nervoso. Seguindo, assim, depois ele, a ação dele, a reação, o reflexo físico dele foi segurar a espada. Ou então, segurar a cabeça. Ou então, se afastar, dar um pulo para trás, assim, de susto. E depois ele chega, que aí é a ação racional, né? Ele chega e fala alguma coisa. Ou então, ele pensa, ah, eu vou tirar a espada para poder atacar os goblins, né? Então, é sempre isso. Cada ponto, cada hora, numa mesa de jogo, você vai ter a motivação, que é o que o mestre vai colocar, né? A gente está falando aqui dos jogos tradicionais, né? Jogos de RPG ou feijão com arroz. O mestre coloca a motivação, fala o que está acontecendo e os jogadores reagem. É legal pensar nisso, quando você está mestrando, para ver se você não está reagindo pelos jogadores, né? Se você não está usurpando o direito, né, e o papel dos jogadores de explicar as reações dos seus personagens, né? Ah, e quando os personagens tomam uma decisão? Beleza, eles estão tomando uma decisão em reação a algo, por exemplo. Se eles estão numa cidade, estão sem dinheiro, um jogador fala assim, Ah, não quero arrumar dinheiro, vou começar a saltar, o pessoal do jogador pode ser um ladrão, né? Vou começar a saltar aqui o povo aqui para ver se consegue. Beleza, joia. Essa foi a reação do jogador em relação à circunstância que é descrita pelo mestre, ou a descrição dos locais e tudo. Ou a reação a algo que o mestre escreve. Ou o mestre sabe que um dos jogadores é um ladrão, né? Um ladrão de fantasia medieval. Então ele descreve, olha, tem um cara cheio de ouro, cheio de colares de ouro, passando perto de você, ele passa e sacode o colar de ouro na sua frente, assim, depois vai embora. É lógico que isso é uma motivação, muito tosca, assim, uma motivação. Aí o personagem do jogador, o seguido do jogador, o que você vai fazer? Aí o jogador fala. Lembre-se sempre disso, tá? Não reage pelos jogadores, deixe os jogadores agirem, né? Dá motivação, descreve o que está acontecendo, motivação, lembrando, é algo externo, algo objetivo aos personagens. E depois você fala, o que é que vocês vão fazer? O que é que você decidiu fazer? Né? Legal isso para manter aquele compartilhamento entre mestre e jogador, né? Agora vamos ver, então, essas são as unidades. Então, tanto cenas quanto sequências são feitas através dessa dualidade, entre motivação dada pelo mestre e as reações faladas pelos jogadores. Quando? No caso de você utilizar técnicas de narrativa mais, porque tudo no RPG é, de uma certa forma, uma narrativa compartilhável. Pode ser limitada ou não tão limitada, sim. Mas, de qualquer forma, o mestre sempre vai reagir ao que os jogadores vão descrever. Então, existe um compartilhamento aí, né? Mas, você pode utilizar técnicas para aumentar essa narrativa compartilhada, aumentar a liberdade dos jogadores do mestre, quanto de alterar a história até o mesmo fundo, com meio de pontos narrativos, por exemplo. Né? Nos meus jogos lá, quando os jogadores fazem algo interessante, né? Assim, fantástico, então representa muito bem e tal, eu dou pontos narrativos. Isso que são as fichinhas que eles usam para poder, em algum momento da história, para poder dar uma vantagem narrativa para eles. Por exemplo, eles falam, ah, eu tenho um aliado nesse lugar, tem um amigo meu. Aí ele joga a fichinha, aí o mestre fala, tudo bem. Então, sem um daqueles inimigos ali, é seu aliado de antigamente e tal. Então, o próprio jogador fala, ah, esse inimigo aí, na verdade, ele é um aliado meu antigo, e eu coloquei como um espião dentro da organização, gasto plano ativo, o mestre está tudo bem. Está valendo isso que você criou, beleza, incorporando. Nesse caso, o jogador cria uma motivação externa e depois narra a sua reação, uma motivação que ele mesmo criou, né? Então, vamos ver o que são cenas e o que são sequências. Então, a cena, a cena é aquilo que faz com que a história ante. É aquilo que progride a trama da história. Então, uma cena é algo dramático. É algo que você narra no jogo, que você representa, interpreta junto com os jogadores, no tempo dramático, ou seja, de ação a ação. Não tem sumário, não tem resumo, não tem nada. Uma cena é uma ação que ocorre praticamente em tempo real, né? Ou em tempo quase real, mas praticamente assim, em tempo dramático, né? E uma cena, o que ela tem uma cena? Uma cena, ela tem um objetivo, ela tem um conflito, e se essa cena está antes do final da aventura, ela tem também um desastre, né? Então, o que é o objetivo? Toda vez que você começa uma cena, você tem que saber, ou você tem que colocar para os jogadores, o objetivo que os personagens têm para a cena. Então, vamos dar um exemplo lá dos goblins no meio da estrada. Os goblins surgem, cegam os jogadores, e aí a cena começa, nessa hora. Ou seja, os jogadores vão ter um objetivo. O objetivo aí está muito claro, eles vão ter que sobreviver ao ataque dos goblins. Porém, tem vários outros tipos de cena, e os objetivos podem ser vários, ou podem ser ambíguos, ou cada personagem tem um objetivo diferente. Então, eles chegam numa cidade. Você pode começar uma cena, vamos dizer, transformar, eles chegando na cidade, é uma cena. Cada, o mestre pergunta para cada jogador com o seu personagem. O que o seu personagem quer fazer, agora, nessa cena? O que o seu personagem quer fazer? O que o seu personagem quer fazer? O meu personagem quer ir na biblioteca para pesquisar tal coisa. O meu personagem quer ir no bar para encher a cara. O meu personagem... Então, isso são vários objetivos, mas que compõem essa cena, que é a chegada deles lá na cidade. O conflito são os obstáculos que previnem o personagem de atingir o seu objetivo. Um dos papéis do mestre é colocar obstáculos para os objetivos dos personagens. Mas o obstáculo em RPG não é só monstro. O obstáculo é, por exemplo, eles querem descobrir uma informação na biblioteca. Então, o obstáculo é... Essa informação é muito difícil. Não está nessa biblioteca, está numa outra. Ou eles encontram o livro, mas o livro tem quatro páginas arrancadas. Obstáculo. Eles conseguem ter informação, mas tem três páginas ainda que estão faltando e que estão na casa do barão. Então, eles vão ter que ir na casa do barão para pegar a outra espada. Então, o resto das folhas. Então, o conflito são os obstáculos que previnem o personagem de atingir o seu objetivo. E o desastre, que é o que você termina a cena, e que também é chamado de gancho, é o que faz com que a história ande. Porque se uma cena terminar em completa vitória para os jogadores, a história acaba ali, e aí, se você quiser continuar, você tem que criar uma nova história. Não significa que uma cena, os jogadores querem achar o livro, eles encontram o livro. Sucesso. Porém, é o famoso porém, que você adiciona na cena para a história continuar progredindo. Porém, eles, vamos dizer que eles roubam o livro, porém, eles foram vistos pelos guardas da cidade, que agora estão correndo atrás dele, o que gera uma nova cena com os personagens com os novos objetivos. Então, toda cena você vai ter que ter, primeiro, os objetivos do personagem na cena, o conflito que vai impedir eles de atingir esse objetivo, e depois de atingido ou não o objetivo, você cria um desastre ou um gancho para gerar uma nova cena. Ok? Para que servem as cenas? As cenas servem para estabelecer o local, a circunstância da história. A primeira coisa que você faz quando você está criando uma cena no jogo é estabelecer o local e as circunstâncias. Qual é o contexto? Uma dica é demonstrar de cara o objetivo do personagem na cena. Muitas vezes, quando você está mestrando um jogo e os jogadores ficam assim, olhando para um lado e para o outro, é porque você, como mestre, muitas vezes não colocou, não deixou explícito os objetivos que aquela cena pode ter. Lógico, uma coisa muito boa é você deixar aberto também, você cria um problema e você deixa aberto para os jogadores criarem os seus objetivos, dos seus personagens. Mas quando você está planejando uma cena ou improvisando uma cena, pensa muito bem nos personagens, o que cada personagem dos jogadores quer, quais são as motivações dele, e aí você cria a cena em cima dessas motivações, que aí os jogadores vão facilmente saber o que eles devem fazer, o que eles querem fazer, de acordo com os seus personagens. Ok? Então, por exemplo, eles estão buscando uma informação sobre onde está uma espada mágica. Eles querem isso. Então, esse é o objetivo da cena. Mas esse é um objetivo muito amplo. O legal é você colocar um objetivo claro. Então, por exemplo, eles chegam na cidade, conversam com um mago velho, e o mago velho fala assim, olha, já ouvi falar dessa espada, mas quem sabe mesmo é o mago Androminus, que mora no alto daquela montanha. Ele, com certeza, sabe onde está essa espada. Depois que você deu essa motivação, os personagens vão decidir o que eles vão fazer, o que eles querem fazer. Então, se eles desejarem, a gente acredita nesse cara, nós queremos ir até essa montanha para encontrar esse mago velho, para saber onde está a espada mágica. Esse é o objetivo. A partir desse objetivo, você cria uma cena, que seria a viagem, a subida até a montanha, e aí cria os obstáculos. Monstros, ataques, o clima, começou a chover, a tempestade, o barro, é difícil de subir. Se eles decidirem nessa hora, ah, não, não, não acredito nesse cara, vamos investigar na biblioteca da cidade, onde mais informações sobre essa espada mágica. Beleza. Abra uma segunda cena, uma nova cena, que é a busca na biblioteca, o que eles vão fazer lá. Você pode fazer isso planejando, planejando algumas cenas alternativas, ou você pode improvisar na área. Sempre lembrando, uma cena tem que, os personagens tem que ter claro. Se não é todos os personagens, pelo menos um dos personagens do grupo jogador eles têm que ter claro o seu objetivo na cena. Existem dois tipos de objetivos, conseguir algo ou resistir a algo. Então o objetivo pode ser, nós queremos alguma coisa, ou nós temos que resistir, por exemplo, evitar morrer, ou manter um ponto de vista, se for uma cena de um debate, um conflito social, um debate social, os jogadores querem que o rei financie a aventura deles. o ministro das finanças do rei não quer financiar, porque o rei está sem grana. Então começa um debate ali, é uma cena, porque cada um dos personagens da cena querem coisas diferentes. É o que a gente chama de conflito também. Conflito entre dois personagens, é porque normalmente dois personagens querem coisas diferentes. Então os jogadores vão ficar resistindo na ideia deles, enquanto o outro vai tentar minar essa ideia, de que o rei deve financiar ou não. um desastre, um gancho bom de final de cena, é quando um desastre surge de maneira inesperada. Esse é um gancho ótimo. Ou quando o desastre surge pela própria natureza das ações da cena. A própria natureza, o próprio risco da cena, gera as ações. Então eles têm que entrar na casa de um barão para poder pegar a tal da espada mágica que a gente está falando aqui. Eles têm que entrar. Então tem vários riscos. Então o barão tem um fantasma que ele usa de guarda-costas. Então eles têm que entrar e sair sem que esse fantasma perceba. Caso eles fracassem, seja lá nos dados, alguma coisa assim, o fantasma percebe e corre atrás deles. Esse é o desastre do final da cena, gerando uma nova cena, que é sobreviver ao ataque do fantasma. Ok? Então outros desastres que surgem de maneira inesperada, quando os jogadores estão sabendo, fizeram tudo o que tinham que fazer na cena, entraram lá no covil dos drows, conseguiram matar o chefe dos drows, e aí tinha um portal que eles entram e saem da dungeon na hora, eles matam o chefe dos drows, quando o chefe dos drows morre, o portal apaga. Desastre inesperado. Gera um novo gancho, agora eles vão ter que fugir de alguma outra forma. E o tempo unifica a cena. Uma cena, ela é até uma unidade de tempo, um tempo dramático, que pode ser tanto um combate, como todo combate é uma cena, como pode ser um tempo dramático, por exemplo, a cena é a invasão, entrar e sair com o negócio lá da casa do barão. É uma cena que pode durar uns 20, 30 minutos, uma hora, mas é uma cena, uma sequência, uma atrás da outra, de ações. Não dá tempo para parar, pensar na vida, ter um flashback. Não. Isso aí é o que a gente chama de sequência. A cena é a unidade dramática de uma história. Ok? Então agora vamos ver a sequência. Então a sequência, o que é? A sequência é o seguinte. Toda vez que você tem uma cena dramática, os jogadores, que os personagens sofrem, lutam, brigam e tudo, logo em seguida, numa história que é assim, bem estruturadinha, bonitinha, você vai ter uma sequência, que é aquela tomada de fôlego, que é a reação à cena. Então vamos dizer que na cena morre um dos personagens dos jogadores, que era amigo da galera, e aí em seguida, o mestre, que assim, um jeito legal de mestrar é você mestrar uma sequência, ou seja, é um momento da história onde os personagens vão reagir ao que aconteceu na cena. Vão ter uma reação, pode ser uma reação emocional, pode ser dor, lamentação, alegria, pode ser festejar, eles conseguiram destruir um monstro que estava acabando com a cidade, aí você faz uma sequência onde tem, onde o pessoal festeja, e fala, nossa, foi muito bom e tal, lutamos muito bem e tudo, né? Normalmente, quando, se a reação for uma reação boa, você tem que, logo em seguida, introduzir algo novo para você dar sequência à história, algo dramático, né? O pessoal lá está festejando, aí o pessoal fala assim, olha, aquele monstro que você matou é o menorzinho dos três gigantes que estão vindo aí. Aí a festa acaba e já começa o que a gente chama de dilema, que é um elemento da sequência. O que é o dilema? O dilema é quando você, os jogadores, os personagens, eles começam a elaborar, eles reagem à cena, começam a elaborar as escolhas, as opções que eles têm. Numa história dramática, boa, numa aventura que engaja mesmo, todas as escolhas, na hora da sequência, vão ser ruins, vão ser, cada uma pior do que a outra. Mas eles vão ter que determinar, nesse dilema, qual dessas escolhas eles vão fazer de acordo com a história, de acordo com o que eles querem, de acordo com o objetivo deles. Então, por exemplo, eles entram lá na casa do barão, tentam roubar a espada mágica, o fantasma ataca, ataca eles, e na fuga o fantasma acaba envelhecendo o mago do grupo. O mago do grupo recebe um ataque, fica mais velho e esquece todas as magias. Então, o grupo perdeu o mago, o mago não consegue fazer mais magia nenhuma. Aí, entra a sequência. Na sequência, eles fogem, vamos dizer que eles fogem, ou então vão para uma taverna mais secreta, ou então vão lá para a mansão do duque que está patrocinando eles. E aí, que nessa hora, tem a reação emocional. O mago pode, ah, fica desesperado, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? O resto do grupo fala assim, e agora? A gente manda esse mago embora, ou ele continua com a gente? A gente muda o nosso objetivo de usar essa espada para matar o monstro, ou então a gente, ao invés de ir direto para matar o monstro, a gente vai tentar ajudar o mago a recuperar seus poderes, aonde que ele pode, vou começar a investigar como, se existe algum clérigo que pode curar o mago, por exemplo. Então, esses momentos de discussão do que vai fazer é o que compõe a sequência. Então, a sequência, ela é composta de uma reação, um dilema e uma decisão. Então, a sequência é o local onde você coloca flashbacks que vão alternar ou diferenciar a decisão que os jogadores vão tomar, né? Você pode usar sumários de ações, nas sequências é que você pode fazer, por exemplo, dar um sumário de onde os jogadores viajaram, para onde que eles estão indo, né? Então, vocês caminharam durante três meses até chegar ao monte e tal. Isso você usa na sequência. Então, a sequência, ela é usada para ligar uma cena a uma nova cena, né? A sequência é também o momento que você faz a transição no espaço e no tempo entre as cenas. Nesse caso, no caso dessa transição, é algo que você, por exemplo, quando eu faço isso nos meus jogos, eu viro para os jogadores muitas vezes e falo assim, olha, então vocês viajaram durante quatro meses até chegar até lá. Alguma coisa importante aconteceu nesses quatro meses, aí vão falar, ah, eu treinei esse novo movimento da espada. O outro fala assim, ah, o mago, ah, eu estudei esse novo ritual e depois desses quatro meses eu consigo aprender. Beleza? Beleza. Muitas vezes eu peço fazer um testezinho para, com alguma, algum prêmio ou alguma penalidade, ó, você conseguiu aprender o ritual, mas o ritual é difícil, toda vez se fizer você vai ter menos quatro, por exemplo. Lá com mais dois, dez, seis, que é sem plano, eu faço uma coisa assim. Né? Então, a transição, você trabalha isso. você pode usar o sumário para poder resumir esses eventos que acontecem entre uma cena e outra, né? Então, aí para quem está começando a mestrar, você não precisa ficar mestrando cena a cena, passo a passo, você pode fazer na sequência, né? Entre uma cena e outra cena, na sequência, no momento da sequência, você pode diminuir o espaço, comprimir. Então, numa frase, você já passou quatro meses da aventura, por exemplo. Né? as sequências também são importantes porque ajuda aos jogadores a ficarem mais imersos, a emergirem mais nos seus personagens, por exemplo. Então, na sequência, você pode trabalhar flashbacks, você pode trabalhar aliados, você pode fazer com que os jogadores interajam entre si, os personagens interajam entre si, mas não muito relativo à aventura, mas relativo às histórias dos próximos personagens, jogadores, né? E, na sequência, você também é o momento onde, na hora lá do dilema, das escolhas, você redireciona os jogadores, os personagens jogadores vão sendo redirecionados para um novo objetivo que vai gerar uma nova cena. A sequência também serve para dar uma nova motivação para os personagens jogadores, através lá da conversa, do diálogo, né? Ajuda também a eles trabalharem melhor a personalidade, porque no meio do combate não dá para você trabalhar a personalidade, né? No meio de uma cena de ação, uma cena dramática. Numa sequência é um momento legal para você trabalhar isso. Um hobby, muitas vezes, teve um personagem num jogo nosso que ele tinha um hobby dele de ficar fazendo umas esculturinhas assim, de madeira. Então, na hora da sequência, ele sentava e fazia uma escultura assim, de um dos jogadores, de um dos personagens dos jogadores. Muitas vezes, ele exagerava para gozar. Então, se o personagem tinha um nariz, ele fazia uma escultura do personagem do jogador com o maricão, por exemplo, e aí dava aquele conflito ali, isso é muito bom no momento das sequências. E a sequência também é um movimento lógico entre uma cena e outra. Toda sequência, a sequência pode ser longa, pode ser curta, pode ser minúscula, pode ser intercalada entre uma cena e outra, um momento bem pequenininho, só para os personagens jogadores, dar aquela respirada. Quando você for assistir um filme, presta atenção onde tem cena e onde tem sequência. A cena, ela tem um objetivo claro, ela tem um conflito, ela tem um, acontece um desastre e a sequência é para unificar uma cena e outra, usada para desenvolver personagem, para dar um flashback, para eles pensarem nas, ter aquele dilema, pensar nas opções que eles têm. Isso é muito claro em filmes, em livros, você vê assim, bem claro, essa alternância entre cena e sequência. e integrando cena e sequência para a gente terminar, quanto mais cenas, mais aumenta o interesse dos jogadores, porque a cena é aquela coisa dramática e tal, e quanto mais sequência, mais aumenta a plausibilidade. O que é a plausibilidade? É a lógica, a imersão, é o realismo, vamos dizer, realismo entre aspas, do psicológico da coisa, o desenvolvimento dos personagens. Se você só põe uma cena atrás da outra, muitas vezes, os jogadores vão achar que seus personagens não querem nada, eles estão só reagindo. Aí a história perde aqueles momentos onde os jogadores podem emergir nos conflitos dos seus personagens, discutirem, decidirem o que vão fazer. Se você só coloca a sequência ou uma síndrome muito grande, a síndrome do dilema, que quando os jogadores ficam presos no que eles vão fazer e muitas vezes, se o mestre não prestar atenção, passa horas e horas de sessão de jogo só com o pessoal batendo boca. Então, presta atenção, o pessoal começou a arrastar demais na sequência, você corta, bota, inicia uma nova cena, bota uma motivação, lembrando, motivação, reação, motivação, reação, para poder voltar com uma cena de novo. Se a aventura está muito corrida, uma pancadaria, uma cena atrás da outra, coloque uma sequência aí no meio, um momento para eles pararem, recuperarem, pensarem o que eles estão fazendo, introduzir um flashback, introduzir alguma coisa para deixar mais rico. Ok? Então é isso aí, pessoal, qualquer coisa, vocês podem visitar lá o nosso blog do Nitro Dungeon, blog de RPG Nitro Dungeon, eu tenho um blog também de, para que eu sou professor de inglês, é um blog que chama Melhores em Inglês, que para quem quiser dar uma melhorada no inglês, inglês é essencial para quem joga RPG, porque te dá acesso a vários livros, ao material estrangeiro, e eu tenho também o blog Nitro Contos, onde eu coloco meus contos, tem vários contos lá, no momento eu dei uma parada nos contos que eu estou escrevendo um livro, e é puxado, depois eu vou começar a falar um pouquinho dessa experiência, porque está sendo ótimo, estou gostando bastante, mas é difícil, então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, esse vídeo ficou bem longo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e vamos continuar a jogar RPG, que é RPG e a dois de marcas, inteira.